Sobre essas manifestações que estão acontecendo, viu, Paula, lá na China, inclusive em Xangai, a gente voltou a ter registro nessa segunda-feira de manifestações por lá. Reuters tinha dito mais cedo que não haviam ainda manifestações nessa segunda, mas a gente já começa a ter registro também. Mas uma imagem que anda circulando nos canais de mídia internacionais, são essas aí que a gente está acompanhando agora, da polícia batendo, levando preso um repórter da BBC News, da mídia estatal britânica, o Edward Lawrence foi espancado e preso pela polícia de Xangai. A própria BBC News, inclusive, já escreveu sobre, já emitiu uma nota sobre isso. A polícia chinesa deteve o repórter da BBC News por várias horas, foi o que informou a própria emissora. E em nota, que foi publicada no próprio Twitter da BBC News, ela disse que está extremamente preocupada com o tratamento dado ao jornalista da emissora, que foi preso e algemado, enquanto cobriu os protestos em Xangai. Foi o que disse um porta-voz da emissora pública britânica. Disse também que ele foi detido por horas antes de ser libertado, e que durante a prisão ele foi espancado e chutado pela polícia. Que isso aconteceu enquanto ele trabalhava como jornalista credenciado. Nas imagens que a gente acompanha agora, a gente vê ali, pelo menos uns quatro policiais chineses ali, prendendo ele, realmente alguns momentos ali, de forma muito brutal, carregando ele ali no meio das pessoas. E o relato da própria BBC News é que ele, durante a prisão, também teria sido espancado. Em relação a Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, ele disse que a declaração da BBC não reflete o que aconteceu, e que o jornalista não teria se identificado como repórter, ou mostrado a sua credencial de imprensa. O Ministério das Relações Exteriores da China disse exatamente o seguinte, de acordo com o nosso entendimento, a declaração da BBC não é verdadeira. De acordo com as autoridades de Xangai, o jornalista em questão não revelou sua identidade de jornalista, e ele também não mostrou abertamente o seu cartão de imprensa estrangeira. Quando o incidente aconteceu, os policiais pediram que as pessoas saíssem do local, saíssem da redondeza, mas algumas pessoas não cooperaram e acabaram sendo retiradas do local. Repórteres estrangeiros na China, só é importante lembrar e também informar para quem está nos assistindo, eles são obrigados a portar um cartão que é emitido pelo próprio governo chinês, se identificando como jornalista credenciado para poder cobrir eventos. Xangai é uma das várias cidades da China que estão sofrendo com esses protestos, contra essa rígida restrição da Covid. Os protestos começaram um dia antes, após o incêndio que aconteceu inclusive na semana passada, no extremo oeste da China, e essas imagens estão repercutindo bastante. A BBC disse que não recebeu explicação confiável para essa detenção do Lawrence, até então eles tinham procurado todos os órgãos chineses para poder entender o porquê que ele tinha sido preso, mas a BBC disse que não recebeu nenhuma explicação plausível para isso. Após a liberação, o Lawrence tweetou nessa segunda-feira para poder agradecer os seus seguidores, acrescentando que acredita que pelo menos um cidadão no local acabou também sendo preso, porque tentava impedir que ele, que o jornalista fosse preso, né? E ele tweetou o seguinte, dizendo que a liberdade da mídia e a liberdade de protestar devem ser respeitadas, que nenhum país está isento, né? Os jornalistas devem ser capazes de fazer o seu trabalho sem intimidação. Foi o que tweetou então o jornalista, né? Em um porta-voz, o primeiro-ministro britânico chamou a prisão do Lawrence de chocante e inaceitável. Essa nota, inclusive, da BBC News está aqui no Twitter da BBC, eles falando que estão profundamente preocupados com esse tratamento que foi dispensado então ao jornalista que está cobrindo todas essas manifestações que acontecem lá em Xangai, Paula.